Muito bem, André, tem 30 segundos e você vai falar do jogo, para falar os recordes que o Corinthians quebrou nesse final de primeiro tempo. Invicto já começa, invicto, primeiro turno, invicto. Mais o que? Mandalei, o Corinthians tem 34 jogos de invencibilidade, se eu não me engano são 141, 141 dias sem perder. Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de forma invicta, algo inédito, antes isso nunca havia acontecido. O Corinthians também tem a melhor defesa disparada do Campeonato Brasileiro, o segundo melhor ataque, tem o artilheiro da competição. Esse é alguns dos números do Corinthians e próximo, muito próximo, de chegar à primeira invencibilidade da história do clube. De fato, alguns números que... É um 37, né? 37 jogos. Então faltam três... Em 57? Exatamente. Em 1957? Exatamente. Então esses são os números que chamam a atenção de fato, viu, Mandalei? Legal. Vampeta, queremos ouvi-lo, Vampeta. Mandalei, em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Record de 85%, né, André, de aproveitamento. Os caras vão jogando muito. O Rodriguinho, o ano passado, para mim, ele foi o melhor jogador da temporada do Corinthians. Começou muito bem, depois estava até jogando lesionado, deu uma descansada, recuperou e voltou a jogar bem. Está sendo convocado pelo Tite, eu acho que tem... Essa regularidade tem chance até de ir uma Copa do Mundo, né? Valores individuais. Estão jogando muito o Arana, o Maicon... E aí com... Quem? O Valbuena? Continua. Valbuena. Não vou interromper. Se não é dizer que quer sair com as irmãs deles, aí não pode. Se não é dizer que sair... Aí, ó... Continua. Passa uma paz... O Carine voando... Quase incertinho. Quer dizer... Vou sair com as irmãs deles. Não, fala... Tá bom, então aí... Vai na canela, Vapeta, não dá pra... Continua. Nada de Felipe Mena. Público, tá bom. Público, nada de Felipe Mena, tá certo? Nada de Felipe Mena. Vamos dar uma voadora daqui pra lá. É, é, é... Médio de público, estamos pagando... 37 mil e alguma coisa, do período da Arena, é a maior média em 2017, né? E foi aumentando, 30 e não sei quanto, 30 e não sei quanto... E em relação até a própria tabela da... A tabela da competição, o Corinthians só não abre nessa rodada ponto e não abriu só em relação ao Grêmio, mas já aos concorrentes de Santos, Flamengo, Atlético, tudo progressado, o Corinthians agora só tem um concorrente. Francesinha. É. É lá mesmo que eu faço. Que beleza. Aí... Mas essa é Muri, óbvio. É isso. Ó, raciocínio, ó. Fica na foda da Liga, vai subir. Não dá, não dá. Então, tá voando, ganhou, jogou bem, jogou muito, jogou muito. Rodriguinho, na sequência, ganhou dois motodolls, né? Da equipe da Pauquia. Na sequência. Então, tá sendo o Pelé dos anos... Dos anos 60, dos anos 70. Ganhar dois motodolls nessa época de... De hoje em seguida, em seguida, é muita coisa. Sobrou 14 dias agora descansando, que eu não acho que... Quando você vem tão bem numa fase tão boa, você quer jogo a cada três dias, tá ganhando. Quando você tá perdendo, você quer... Pô, tem que ter um tempo pra não tomar mais pancada. Mas ganhando, é sempre bom ter jogo. Agora vai ficar 14 dias aí, né? Se o Pelé começa a jogar hoje, contra o Barcelona... Será que vai tomar sete, oito? Não, que é isso. Isso não vai acontecer. Eu tô torcendo pra tomar uns oito. Nilson, quero ouvi-lo. Sobre o líder do Campeonato Brasileiro, com grande folga... O Corinthians é um grande exemplo de eficiência, né? Se algum clube quer ter um parâmetro de eficiência pras temporadas seguintes... Mire-se na eficiência do Corinthians. Ou o time eficiente, ou o time pragmático... Ou o time determinado, aplicado... Isso que o Mauro Betten falou é uma grande verdade. É porque enxerga futebol. É porque conhece futebol. Só bobo não vê que as jogadas de gol do Corinthians são todas elas trabalhadas. É só tonto que não enxerga isso. Ou então... É, não quer admitir, não quer dar braço à torcida. Isso é coisa de bobo, né? A pessoa, pra evoluir, ela tem que dar braço à torcida. Mas quem que acha que o Corinthians não... Uai, ah, o Corinthians arruma um golzinho no contra-ataque. Ah, tinha me retratado. O Corinthians agora, é, 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 é... Imagina, as jogadas de gol do Corinthians são todas elas trabalhadas e bem trabalhadas. Você também tem gol de cabeça, mas não tem algum problema. Claro, claro. O gol de cabeça é posicionamento. Você também tem agora, não pode fazer gol de cabeça. Não, não, o gol de cabeça é posicionamento correto. Não, não, o gol de cabeça é posicionamento correto. Se você não... Não, o que eu digo é o Balbuena. Exato. Balbuena no Corinthians... Se você não posicionar correto ali na hora dos canteios... Exato, tem um monte de treinamento ali pra marcar, não é à toa. Então, quer dizer, salva o bairro do grande. Então, se fosse só o aspecto defensivo, teria que dar o mérito só pro Carilli, que cuida mais do setor defensivo. Mas não, mérito pro... Como é que é o Fabinho, né? E quem mais, Mopeto? É o Fabinho e tem o outro que cuida lá do meio campo pra frente do Corinthians. O Corinthians é Cuca, Fabinho e também os Marlós. Muito bem. É o Victoriano do Centro. Então os Cuca tá ajudando. Esse é o Os Marlós. Esse é o Os Marlós. Esse é o Os Marlós. É muito bom. Esse cara fez a campanha com os juniores de uma invencibilidade fenomenal na categoria de juniores. Ele é um grande estudioso de futebol. Isso. O Corinthians tem um todo. O Corinthians tem um todo. Tem uma coabição técnica. Os caras trabalham... Trabalham em grupo. É, trabalham em grupo. Sincronizado. A coisa funciona de verdade no Corinthians. E é uma grande referência pros demais. Bom, mas falando do Corinthians, não só esses números históricos que o André contou, e a gente tem contado a cada rodada, parece até, entenda, por favor, jogos de Cristiano Ronaldo e Mestre. Toda hora eles quebram o recorde, você não sabe nem que existia, e existe. O Corinthians tem feito isso. E é a melhor campanha, não só de um turno do brasileiro com 20 equipes desde 2006, mas é, pra mim, a melhor surpresa do brasileiro por pontos corridos. Pega longe, de 2003 pra cá. Surpresa não porque estamos falando de Corinthians e nem do campeão paulista dessa mesma temporada. Mas, sinceramente, eu que esperava o Corinthians entre os cinco do brasileiro, não esperava eu, como a direção do Corinthians, a comissão técnica, os atletas e a torcida do Corinthians, e principalmente, como chamam os próprios fiéis torcedores, as antes, uma campanha tão espetacular. E não só espetacular pelos placares absurdos, pelo desempenho também. Aquilo que o André deu uma tweetada agora, a gente tem falado há bastante tempo, é, joga atrás, joga feio, reparem os gols do Corinthians, as jogadas trabalhadas. Claro que tem algumas jogadas individuais, como foi o golaço Rodriguinho. Rodriguinho, que alguns chamavam de Ruindriguinho, que muita gente, inclusive, eu, achava que deveria ser vendido, é, Deus, diguei, os exageros e tal, que deveria ter sido vendido pra Turquia no começo do ano. Mas, quanto se espera de uma arena, beleza, a recuperação do Fagner, o jogo que volta a ser o ótimo artilheiro, que quase sempre foi, quando focado, como está agora, e está desde o final do ano, quando voltou o Corinthians, mas a campanha é de uma qualidade e de uma vontade, de uma força ofensiva, também é só reparar o primeiro gol contra o Sporting na justa vitória de sábado. É o Fagner, que é lateral, que vai de novo como ponto, e cruza e aparece o Arena como ponta. Os dois laterais ao mesmo tempo, gente chegando, o time inteiro recompondo sem a bola, ainda que desfalcado muito bem, e entre os desfocos entra o Pedro Henrique, que faz o terceiro gol, o golaço Rodriguinho, então não é por acaso. Apesar do ótimo momento do Grêmio, que segue jogando bem, muito bem, e tem chance de ganhar também a Libertadores do Grêmio, a grande questão hoje é saber não se o Corinthians vai ser campeão, é se o Corinthians vai perder um jogo nesse campeonato. Acho até que é capaz que perca, porque é o mais normal, e não é nenhum demerto ao Corinthians. Mas é tão impressionante a campanha, que o Corinthians pode fazer agora uma campanha de quinta ou sexto colocado no retorno, com 50% de aproveitamento, ou até menos que isso, e mesmo assim será apta campeão. O time abre uma diferença importante, olha, do jeito que o Corinthians vai, aquele segundo tempo, o técnico abre alguma coisa, tenta esquematizar alguma coisa ali no intervalo, e toma um gol aos 20 segundos, do jeito que tomou do gol do Rodriguinho, tudo conspira a favor, Vanderlei. É uma coisa impressionante, é um time que sabe matar o adversário na hora certa, né? Quando dá certo, não toma gol quando o time está desfalcado. O Luxemburgo até brincou na saída, além de ir embora, que ninguém vai ganhar desse time, né? Ele brincou lá, ninguém vai ganhar desse time, não tem jeito, ninguém vai parar esse Corinthians. É muito... Eu acho que é alguém que tem de futebol falando, né? Então, é um cara que tem um pouco de currículo para falar isso, né? Ele mesmo deu todo esse mérito à equipe do Corinthians, disse antes do jogo que não ia só se defender, que ia jogar para tentar, pelo menos, pontuar na arena do Corinthians, viu que não é possível e deu esse voto de confiança à equipe do Carilli. É um time bem armado e do jeito que os adversários vão pelo aproveitamento do Corinthians, só um desastre, uma catástrofe para tirar o título do Corinthians. Acho que ninguém tira mais agora não, Vanderlei. Ainda não acredito no título invicto. Acho que isso não vai acontecer. Mas perder o título, acho que não perde mais não, Vanderlei, pela diferença que foi aberta. Lembrando que muita gente não acreditava na invencibilidade do Corinthians no primeiro turno. E terminou invicto, só para fazer esse registro. André, você falou só de números, agora vai falar do jogo, claro, com aquele poder carçuguiano. Queremos ouvi-lo, André Ranier. Vanderlei, essa partida diante do esporte, mais uma vez chamou a atenção pela facilidade que o Corinthians conseguiu a vitória. O Corinthians praticamente em nenhuma parte do jogo foi ameaçado pela equipe do esporte, não sofreu assim como aconteceu contra o Atlético Mineiro. O jogo no Mineirão, fora de casa, o Atlético é uma boa equipe, o Corinthians com desfalques também, não teve muitas dificuldades. Então, essas duas últimas partidas mostram um Corinthians controlando muito bem a partida, fazendo os gols na hora que tem que fazer, sem sofrer, aquele discurso de o Corinthians sabe sofrer, parece que vai ficando para trás também. O esporte perdeu gol também, né? Perdeu gols, mas quando a partida já estava mais ou menos definida. O André teve, inclusive o André, os corintianos estavam brincando, que ele nunca tinha feito nada pelo Corinthians e na partida de sábado ele fez, porque ele perdeu três gols. Na verdade, o Cássio também, em duas das jogadas, teve participação fundamental. O Cássio, de fato, teve um ótimo, fez um ótimo jogo. Mas chama atenção, viu, Wanderlei, essa questão de... O Corinthians não é a vantagem que o Corinthians tem em relação ao segundo colocado, mas sim, como o Corinthians tem jogado cada partida, tem jogado muito bem, está acima... É, a vantagem em si é alcançável, né? É, a vantagem em si é alcançável, mas eu acho que ninguém tira mais esse título do Corinthians, já falei isso aqui outra vez, por causa disso. Porque o Corinthians... Porque o Corinthians está jogando muito bem e é o time que tem padrão. Até o Grêmio, como ele está com várias competições, o Grêmio não tem aquele padrão que estava apresentando quase todo jogo. Agora é jogo sim, jogo não. Então, nesse momento, que está constante, regular, em todas as partidas do Campeonato Brasileiro, eu acho que é o Corinthians mesmo, Wanderlei. E o Fausto? O Corinthians é o maior exemplo que trabalha em grupo, funciona. Todos remando para o mesmo lado. O Nilson destacou aí a comissão técnica do Corinthians, isso é feito em futebol americano, né? Cada treinador em um setor do campo. Isso é interessante ser implantado no futebol brasileiro. Eu torço de verdade para que isso aconteça cada vez mais no futebol brasileiro. Enfim, o Corinthians está remando certinho, rumo ao título. Eu tenho certeza que o Corinthians vai continuar fazendo uma grande temporada e será uma temporada incrível com o título paulista e um campeonato brasileiro. Wanderlei, então, é o seguinte, o Corinthians, até eu esperava que o esporte fosse até fechar a casinha para tentar evitar uma derrota maior e o Wanderlei falou, admitiu que só fechou a casinha quando saiu mais o gol do Rodriguinho no segundo tempo, o segundo. Aí ele falou, poxa, eu posso tomar uma goleada aqui e vai prejudicar a minha campanha no geral para o esporte, porque ele já está pensando para frente. Então ele falou, vou fechar a casinha para não apanhar demais. Ele falou que o Corinthians vive um grande momento e para o Wanderlei, que conhece muito bem o campeonato de pontos corridos, foi o primeiro campeão em 2003 com o Cruzeiro, ele acha que se o Corinthians ganhar só os jogos em casa, o Corinthians será campeão brasileiro. Que dificilmente esse título vai sair da mão do Corinthians, é só um acidente, o acaso que às vezes acontece no futebol, mas ele não acredita nisso em virtude do que vem mostrando o Corinthians. Realmente muita força, mesmo perdendo algumas peças ou não, por suspensão ou por contusão, vem mostrando a força do conjunto e com isso eu não vejo assim, está forte fora de casa, forte em casa. Eu já começo a acreditar que é possível sim o Corinthians ser campeão invicto. Campeão será, agora invicto eu acho que já é possível por tudo que já fez o Corinthians, passou 19 rodadas e não perdeu, passou um ou outro sufoco, muito pouco, e realmente eu acredito agora que é possível o Corinthians ser campeão invicto.